Queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é o seguinte. Por que as pessoas estão odiando esse bendito Play Plus? Sabe o que é, Marilara? Não. O Baby Viu da Record? Ah. Tu já, tu vendo na internet que a galera tá criticando? Tu não viu? Não. Caralho, mano! Sim, pra quem não sabe, recentemente a Fazenda começou, né, a passar na Record. Então pra matar aquela saudade que foi deixada pelo Big Brother e tudo mais. E aí tem o Baby Viu da Fazenda, que é o Play Plus. E lá a gente pode acompanhar, né, também no programa da Record, diversos participantes bastante legais que estão participando, né, que estão lá cuidando dos bichos. Que é mulher? Mas nem tudo são flores. Mas tem muita gente reclamando, né, como eu já disse, do Pay Per View da Fazenda. Que negócio ruim é aquele? Olha só esses prints aí que tá passando na tela. Das pessoas brincando com o Pay Per View da Fazenda, resenhando. Porque fala que é isso, fala que é aquilo. Quando vê, não é nada disso. A gente vai ver agora no vídeo o que que eles dizem que você tem direito, mas que na verdade você não tem nada. O primeiro ponto, travamento constantes. Logo no começo, né, do programa. Quando você monta o programa e vai chamar diversas pessoas famosas da internet, da TV, lógico que o sistema vai sobrecarregar, né. Só que a emissora, ela não se programou pra isso. Tá gravando esse negócio? Tá gravando. Você tava lá pelo aplicativo, na TV, no celular. Quando eu via, parava de funcionar. Que negócio é esse? O segundo ponto. Véi, como é que você tem um Pay Per View e você não consegue assistir mais uma câmera, escolher outra câmera. Ridículo isso. Porque assim, a gente assiste o que eles querem. A gente tem que ficar vendo o Piel dormindo, enquanto o Juju tá brigando com o Mirella. Pelo amor de Deus, ninguém quer ver isso não, filho. Bota aí a bagaceira. Se você tá gostando do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com algum amigo. Porque ele precisa ver também isso, né. E que ele compartilha esse sentimento aí igual a gente. Terceiro ponto. Sim, além desses pontos, né, do travamento e da câmera, que a gente não tem direito a nada. A gente não pode escolher o que a gente quer ver. Eles cortam o áudio, velho. Como é isso? Às vezes o cara fez uma merda lá, tá levando o esporro do programa. Quando vê, fica mudo. Porque eles cortaram, velho. A gente não pode ver o esporro, não. Pelo amor de Deus. A gente é de menor aqui, né. Não pode ver as coisas de errado também. Ou às vezes tá rolando uma fofoca que ninguém nunca contou na vida. Tá largando o doce lá na hora do programa. E eles cortam o áudio aqui. Pelo amor de Deus. Então vamos lá ao quarto e último ponto. Assim, se eu assino, ou se alguém assina o Play Plus, né. O pay per view da Record da Fazenda. É porque eu quero ouvir coisas além que o programa mostra. É claro. Só que, meu amigo, nesse caso é impossível. Porque só mostra o que eles querem. Puta que pariu. Às vezes a gente quer ver um make-off ali, né. Da prova, indo até a prova. O som do apresentador de fundo e tudo mais. Só que, deixa aí, velho. Não tem nada disso, não. Eles mostram o que eles querem. Tira o que quiser. Pelo amor de Deus. As festas que a gente tá lá. Às vezes troca de câmera. Oxi. Se for pra deixar isso aí, diminui o preço. E deixa o que tá. Ou se não, aumenta o preço e muda, né. Bota mais camerazinha. E a revolta da gente aumenta mais ainda. Porque, recentemente, o Big Brother acabou de acabar, né. E aí, era um serviço de qualidade. Se o Babu tava lá cozinhando e tava chato. Ó, a gente mudava. E se Mari Gonzalez não tava falando nada de engraçado na piscina. A gente mudava pra ver as bagaceiras de Daniel lá quebrando a casa. Tomando esse porro do programa. Eu só espero que um futuro bem próximo. Tipo, mês que vem. Essa semana, ainda semana que vem. A emissora resolve esse problema. Porque é impossível a gente ficar assistindo três meses com esse desserviço. Que é esse Play Plus aí, né. É verdade. Então, me diz aí nos comentários se você também... O que você tá achando do Play Plus, do Pay Per View da Fazenda. Manda esse vídeo pra um amigo. Pra ver se ele também tá compartilhando esse sentimento. Deixa o like aí. E é isso. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu.